E eu vou chamar o nosso convidado, é o Fabão, que ele tá aqui com a gente, é o Burger do Fabão, porque ele vai fazer uma receita daquelas maravilhosas, gente, um carré de cordeiro. Eu já tô até sentindo aquele cheiro, porque só os temperos já fazem a diferença. Meus Antuássia já tava montando aqui, já deixando tudo no ponto aqui pra... Bom dia, querido! Eu que agradeço aqui a oportunidade aqui que tá no programa, tão massa aqui quanto o seu. Olha só, o programa aqui é Revista Meio Norte. Aliás, gente, a gente vai já falar da Estefânia, viu? Que já se apaixonou, porque ela já teve neném, eu vou já mostrar pra vocês o Rafael José, já, já. Mas antes, deixa o Fabão falar. Beijo pra te dar com a gente também. Beijo grande pra nossa amiga. Fabão, você já preparou aqui, né, os ingredientes, já tá cheirando, mas eu queria que você falasse um pouco desse carré de cordeiro, né? Que é uma comida, ela é bem típica, mas a gente costuma ver muito aqui no Piauí, até porque ele trabalha com carneiro, né? Que é uma carne, uma proteína que se consome muito. A gente aqui é apaixonado por carneiro aqui no Piauí, né? Eu costumo brincar lá em casa que se for aniversário das crianças, eu perguntar pra elas lá, tem um doiz pequeno, né? Beijo pro João e para o Fluxo. Beijo também aqui do Revista Meio Norte. João, o que você quer aniversário? O que você quer comer hoje? Ele vai dizer que é carneiro. Ai, que massa. O que você quer carneiro, né? Sou apaixonado, né? Aliás, nosso estado é referência em ouvir no Caprião Cultura, né? Exatamente. Nosso estado é um dos grandes... Aliás, no ano passado, o Piauí, ele conseguiu vender o maior preço do carneiro vivo era do Piauí. Pela qualidade genética que a gente tem, principalmente no sul do Piauí. Então, por isso que a gente tá aqui hoje fazendo essa receita que é sucesso, que o pabão tem conhecimento, viu? Carneiro é um dos pratos que a gente mais serve lá no nosso restaurante, fica lá no seu e é um dos que é mais pedido, né? A gente tenta fazer um corte diferente. A gente fez, escolheu, optou por focar num corte que é um corte, é o carré francês. Ele é francês porque são uma quantidade de costelas menores. É menos costela, mas elas têm um pedaço de osso um pouco maior, mais alongado. Mas ela é uma carne mais macia do que as outras, do que os outros cortes? Pra mim, ela chega a ser a carne mais nobre do cordeiro por conta que ela pega um corte bem especial próximo do lombo. Ela pega as oito últimas costelas perto do lombo, do animal, do ovinho. Ele tem o animal normal, os animais vão ter treze, né? Treze costelas. As cinco de cima chamam carré rato ou carré curto, né? A costelinha um pouco menor, ela mais larga. E as oito de baixo, mais próxima do lombo, tem um pouco de gordura. Não sei se a câmera consegue dar uma focada. Essa gordura é do lombo, do animal. Então ela vai pegar o lombo e vai pegar esse ossinho aqui que... Eu até pergunto quando ele chegou, porque ele trouxe o carneiro já tratado. Embalado a vácuo, ou seja, ele comprou. Mas se o telespectador da gente estiver assistindo, ele quer chegar no frigorífico pra comprar, pra fazer a receita. Pedir normal, pede a costela, ou pede pedir o carré também, já os açougueiros separam. O bom açougueiro, ele tá preparado pra fazer essa separação. Cuidado que você tem que ter. Sempre que você pega qualquer tipo de carne, não só o carneiro, qualquer uma outra, serve pra tudo, né? A gente coloca até ferro, se a gente deixar, ele vai oxidar. A carne também, ela vai acontecer isso. Então a carne, pra ela ter qualidade, ela tem que sofrer o corte e ela tem que ir pra refrigeração. De preferência, no vácuo, pra não ter oxidação. Se você deixar um pedaço de carne aqui, se eu tivesse aqui, não tivesse colocado ela no vácuo, e demorasse um pouco mais de tempo, enquanto eu vou fazendo os outros cortes, ela pode oxidar, vai ficar um pouco mais escura. Se você esquecer, ficar uma hora, duas horas, três horas, ela pode estragar sua carne. Então se você chegar no frigorinho, fica cuidado. Você tem que trabalhar com carne fresca, com carne de qualidade. Cortou, pra não ficar muito por dia, você coloca no vácuo. Se ela tiver no vácuo aqui, desse jeito aqui, ela pode ficar aqui um ano. Um ano, tá no refrigerado. Tanto refrigerado. Mas aí, quanto mais cedo consumir, melhor, né? Quanto mais cedo consumir, melhor. Então a gente tá trabalhando com um corte fresquinho aqui, que a gente foi atrás, especialmente com o programa. Olha só, maravilha. Já deixou de vácuo pra ela ficar vermelhinha aqui, com aquela coloração massa. Tem uma proteína no músculo chamada mioglobina. No sangue tem a hemoglobina, que é daquela coloração vermelha, porque ela tem muito ferro. No músculo, ela tem uma proteína chamada mioglobina. Então o sangue fica todo lá no açougue. Aqui não tem sangue não, aqui. Olha só. O que tem aqui no corte aqui, essa parte vermelha aqui da coloração vermelha do músculo, chama mioglobina. Então você pode consumir tranquilo. Pronto. Tá no ponto, tá no ponto mais, que tá tranquilo. Você mandou um vídeo pra gente que a produção passou e eu fiquei com água na boca. Olha só aí, olha. Que massa. Gente do céu. Esse aí é o prato que você vai fazer hoje pra gente, é isso? É ele servido no sábado. Esse aí foi um dos cortes que a gente fez no sábado lá no hambúrguer. Já quero conhecer, viu? Tá feito o convite pra você, pra Estefânia. Olha só, olha aí, olha o corte. Nossa senhora. Engraçado, vou fazer a polêmica aqui também, já que a gente tá falando de polêmica. Eu sou apaixonado por carne ao ponto. Eu acho que carneiro, principalmente, você perdeu o ponto do carneiro, ele fica borrachoso. Você fica mastigando igual chiclete. Não, vocês churrasqueiros, né, sempre tem essa... Ah, quem gosta da carne mais assada... Deixa aí pro pessoal comentar aí lá no stories lá do revista. Quem é que gosta como? Mais assada, mais ao ponto. Eu já posso dar? Pode. Eu só como se for assada. Pronto, vai pra ponto mais. Inclusive, meu esposo briga muito. É, a gente perde o sabor da carne, mas eu gosto assada. Mas aí, realmente, quem aprecia muito o sabor da carne, prefere, né? Ela mais ao ponto. Assim, eu acho que não perde o sabor. Se você fizer ela no ponto correto, tem a temperatura correta. Agora, ela passou de uma quantidade de grau, 54, 59, ela vai ao ponto. 59 até 60 e pouco, ela vai mais vermelhinha, mais rosadinha. Mas passou disso também até 72, ainda dá pra segurar ainda. Isso a gente bota o termômetro quando a gente tá ensinando o pessoal de lá, pra eles ir testando, ir aprendendo, depois vai no olho. Mas passou disso também, aí se a carne perder a mioglobina, ela passou de 72 graus, ela fica marrom. Aí ainda dá pra consumir. Mas passou disso também, aí fica seca. É, aí já fica dura. Aí tem muita graça, né? É, é verdade. Acertar esse ponto aí, mas você vai ensinar pra gente hoje, já, já. Gente, o fabão agora vai começar aqui a receita. Ele já colocou a cebola, né? Pra dourar aqui, né? Isso dá uma refogada. Botou com azeite ou com... Pouquinho de manteiga da terra. Ah, tá. Faz diferença. É, faz muita. Faz muita, muita. Escuta o cheiro aí. Não, sente, né? É, escuta, né? Escuta o cheiro. Eu tô sentindo, tá? Tá cheiroso, tá? Ele gostou ali do demor. Olha só. E aí, só passa pra gente rapidinho. Você tem ali a cebola, tô vendo o bacon. Eu tô com... Vou colocar um baconzinho pra poder dar uma... Vai faltar um pouquinho também de... Da gordura dele, né? Eita. Já tá sequinho, já trouxe já sequinho, já pra ficar... Gente, pena que vocês não podem sentir esse cheiro. Hoje tá maltratando aquele estúdio, não é? Tá, tá. O negócio aqui tá feroz. Então, um baconzinho, vou colocar uma calabresa. Vou colocar... Calabresa. Vou colocar umas verdurinhas também, uma pimentinha de cheiro. Tem um coentro aqui. Isso. Aí você tem... Pra mim, não dá pra cozinhar sem pimenta de cheiro. Essa calabresa aqui, ela tá... Só mostrar aqui, essa calabresa, ela tá... Você já fritou ela ou não? Já dei um assadinho pra já adiantar nos processos, já. Pronto. Isso. Tá, mas pode ser... Só pra gente adiantar aqui. Pode. Corta ela em cubinho, vai... Corta o bacon também em cubinho. Coloca pra assar primeiro, pra tirar a gordura, pra não ficar tão pesado. Ah, compreendi. Fica legal, né? E aqui a gente tem um... Aqui a gente tem uma maionesezinha que a gente faz aqui. Vai requeijão, vai pápica defumada, vai um alhozinho pisado. Ah, um segredinho de vocês. Aí é o segredo da casa, esse creme branco. E tem um chimichurri aqui, um outro chimichurri, é isso? Chimichurri, a gente vai finalizar nosso carneiro. Pronto. Daqui a pouco eu volto, tá? Você vai aí matando a gente. Com esse cheiro maravilhoso aqui, tá? Matando no tropeiro. Pronto. Olha só, gente, é bonito, né? O prato. O tropeiro a gente vai fazer com cuscuz, viu? Não vai fazer com farinha, não. Ah, ainda tem um tropeiro, é mesmo, eu tinha esquecido. Olha, e na TV Meio Norte, tá? Eu tô aqui ao lado do Fabão, que trouxe uma receita que está destruindo a gente aqui no estúdio. Ele tá fazendo um carré de cordeiro hiper, mega cheiroso. Quero saber se vai ficar, é bom. Que cheirar. Vamos acabar, tá chegando em um ponto já correto, já. Vamos ver aqui, ó. Ele já fez o feijão tropeiro, que ele botou a cebola pra refogar, né? Ele botou a calabresa e o bacon. Fez aqui com feijão verde. Isso. Não é isso? Coloquei o feijãozinho verde. Eu gosto de brincar, tenho lá em casa, lá, minha mãe. A gente mora muito perto do mercado. Meu sogro tem um comércio no mercado de cebola. Ah, maravilhoso. Eu sou apaixonado por mercados. É tudo isso. Ontem eu mandei até um vídeo pra brincha, só escolhendo aqui as verduras, as coisas. Mandando de buiar o feijão com o de ramamãe. Feijão verde é tão bom, né? Eu adoro. Feijão verde. Aí você tem aqui um purê de batata doce. Eu coloquei a batata uns 40 minutos no forno. Lá eu coloco ela envelopada no papel alumínio e boto na brasa. Deixo lá na minha churrasqueira. Lá eu tenho três parrilhas lá no espaço. E ela vai cozinhando, coloca as abóboras também. Lá eu faço o que bebe de abóbora. Aí tem uma oportunidade de a gente vir. Vai sim, eu já quero uma abóbora, tá? É uma das verduras que eu mais gosto. Então tá aqui. Você fez o purê de batata doce com páprica, é isso? Colocou um pouco de páprica defumada. Como tudo lá eu faço é churrasco, eu gosto de usar abusado ou defumado. Lá eu compro madeira de macieira pra botar na lasca lá pra dar um saborzinho. Porque assim, lá nos Estados Unidos eles usam muito, né? Então tem muito uma pegada de barbecue, de defumação. Que é o mais forte, né? É. E aí você botou a maionese aqui. Botei aqui um pouco de requeijão, aí vai ervas finas, com milho, orégano. Pronto. E rapei da própria batata, coloquei, fiz o purê. Vou voltar pra lá agora pra finalizar com o procuro de limão. E você vai colocar agora, você vai finalizar o feijão tropeiro. O cuscuz é a massa ou o cuscuz mesmo? Não, é já. Já feitinho. Feitinho. A dica é que quando você for fazer o cuscuz pro tropeiro, você colocar um pouco menos de goma. Sim, pra ele ficar mais soltinho, né? Pra ele ficar mais soltinho e não colocar tanta água também, né? Tá, pra não ficar muito juntinho ali, ficar mais separado, dá esse aspecto de farofa mesmo. Dá esse aspecto de farofa. Nossa senhora. Será que é que tá bom? Pode ser, né? Não, eu tenho certeza, não tenho uma dúvida nenhuma. Você vai finalizando aí. Aquele receito de manha. É? É. Ai, da sua mãe. Da mãe. Mas do mais nordestino, com certeza. Faz sucesso lá, viu? Sou mais nordestino, né? É nordestino. Com certeza. Lá eu brinco, eu abro, coloco as pedras no chão, coloco o disco do trator. Engenheira é o bicho que inventa, né? Coloco o disco do trator, o disco de arado. Coloca no chão e joga, faz no chão, lá brincando na frente dos clientes, lá o pessoal dá maior valor. Hum, e a gente, o Fabão, ele tá destruindo corações aqui, porque a gente fica só querendo voelar, visitar. Tá feito com o vídeo. Eu vou lá, só com cena de ediciado, mas eu vou lá. Olha só, gente, a gente vai conferir agora, enquanto ele vai terminando, a gente vai conferir os babados das celebridades. Isso mesmo, com a Brígida e com o Blanche, mas peraí, antes eu quero só perguntar pro Fabão, ele preparou uma surpresa. Além do carrê, ele tá fazendo uma a mais, ele deu um up a mais, ele trouxe um hambúrguer pra montar aqui pra gente, ele já até montou. Você botou a carne, é de cordeiro, de carneiro? A carne é bovina mesmo, do hambúrguer. É bovina, né? Os hambúrgueres que a gente faz lá também são bovinas. Eu faço um blend, blend em inglês é mistura, né? Eu misturo fraldinha, que é uma carne super irrigada, super suculenta, é um pouco de gordura de cupim e também coloco o peito, dá aquela misturada, fica top. Ah, pronto. Ele tá montando aqui, tá, gente? Tá aqui, o pulo do gato é esse molho aqui, que é um barbecue de caju. De caju, então é criação sua. Com cachaça. É, criação sua, né? Um barbecue de caju. Eu tiro o mascavo da receita original, coloco um doce de caju que a minha mãe que faz lá no sítio da gente, da Taboca, que a gente tem, acho que dá uns 15 quilômetros daqui da zona urbana de Terezinha, né? Eita, ele sabe o que é, gente? É cozinha com amor. Aí quando a pessoa cozinha com amor, ela gosta de fazer a diferença. Ele tem vários toques, viu? De diferença aqui na cozinha do Fabão, tá bom? Tem um pouco de história aqui nessa comida. Muito bacana. E aqui a batata, tá, gente? Ele tirou uma parte pra fazer o purê, né? Isso. E aí ele deixou aqui, porque você vai colocar aqui dentro o purê. Isso. O pãozinho da gente de caju, nessa semana, a gente mandou fazer coraçãozinho especial pra mães. Mas o pão é um pão normal, um brioche? É como se fosse um brioche normal, que tem um pouco mais de ovo, um pouco mais de manteiga. Você produz esse pão? A gente faz com o Leonardo, lá da dona Conceição, manda um abraço pro irmãozinho. E faz de um por um aqui os desenhos pra gente, dessa semana pra mãe de coração. Normal, ele faz o F do Fabão. Ó, o pessoal pegando ali já na imagem, ó. Olha, um pão bem decoradinho com melasso de cana, é isso? Melaço de cajuína. De cajuína. Ele fermenta oito horas com cajuína no pão. Pra ficar aquele sabor mais adocicado. Fica bem diferente. Quando você provar ali, você vai ver que ficou topo. Vamos provar com certeza, tá, gente? Olha só. Olha só. Estamos de volta com a Revista Meio Norte. Você vê aí de casa o feijão tropeiro que o Fabão já concluiu, tá? Aqui o carré com o feijão tropeiro, os acompanhamentos dele. Fez também um hambúrguer. Vamos lá, como foi que você finalizou aqui os pratos? Você colocou o purê dentro da batata doce. A gente tá com a batata aqui pra servir bem rústico. É, só finalizar ela com um pouquinho de limão. Montou o feijão tropeiro aqui com a pimenta de cheiro e o coentro. Pimenta de cheiro e o coentro. Nosso carrezinho que a dica é sempre assar primeiro o lado do osso. Quando ele começar a encurtar, aí tá na hora de virar pro lado da carne. Queria que você cortasse aí porque a gente vai servir a briga e o oblanche, tá? Com essa maravilha. Olha só, gente. Vamos ver aí como é que tá a textura da carne. E aí ele tá no... Fata bem amolada também, né? Já não tá ao ponto não. Ela já tá um pouquinho mais, né, assada? Aponto mais. Minha amiga disse que gostava mais da empassada e cheiro. Olha só, gente, o cheiro. Olha só que maravilha. Mas se você olhar, tá bem suculenta, tá vendo? Tá assim. Muito, muito suculenta. Descendo a minha ovulmina ainda. Olha. Ele vai dar uma terminada aqui no corte, né? Porque ele vai servir já, já. O oblanche e a brisda. Deixa eu dar a carne que misturamos o nosso tempo e agora os meninos vão provar a brisda e o oblanche vão provar o maravilhoso carré do nosso amigo Fabão, tá? Que fica lá no Diceu. Tá bom? Obrigada, querido. Um grande abraço. A gente tá por aqui. Vamos lá. Um beijo, gente. Até amanhã. Tchau. Tchau.